E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade aí à nossa série de Monster Hunter Rise. No vídeo de hoje, meus amigos, vamos enfrentar os dois monstros que ficaram faltando aqui nas quests de 1004, que são o Volvidon e o Bazarius, ok? Então vamos começar essa brincadeira pelo Volvidon. Vou comer aqui alguma coisa e a gente já vai direto para a batalha. Bola de canhão, oh bravo, Volvidon. Volvidão. Vamos lá. Tá no 5 ali. É, mais para frente, né? Olha o tatu ali. Passamos o pro modo nível. Vem cá. Um, dois, três. Passou. Ficou dois, foi. Voltar a vida aqui um pouquinho. Sai de pé. Deu pra canterar, hein? Caiu. Bora, 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 bora. Tira o dano pra caramba o cachorro. Ô, cachorro. Olha ele se balançando para girar o cachorro de lá. Segura, cachorro. Ah, mano. Ih, paralisou. Valeu. Vai, passei no número 3. Ah, ele não para aqui, olha. Aí, foi, foi. Boa. Boa. Dog. Chega aí, dog. Bora ter a arma. Cuidado que o bicho está nervoso. Cai, cai, cai. Aê. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Para quê? Aí, boa Vai vai vai, sai 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 Subiu Ai, não, 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 não Levanta, levanta Levanta Erroca 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 surgeries Erroca Erroca Eu estava precisando de umas coisas de remont para isso eu ia aproveitar e pegar, mas que trollagem, velho! Onde que esse bicho foi? Isso vai ser bom! Tchau tchau! Vai doer, vai doer! Já está doer, mano! Toma! GG, mano! Cinco minutos e pouco! Chegou, envolvido 1! Apesar da trollagem do... RENOPOLOS! Né? Essa build é a mesma que eu estou usando no vídeo passado, tá galera? Mas vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Só para quem não viu no vídeo passado, tá? Aí os equipamentos que eu estou usando. E aqui os status deles e as skills que estão ativas, beleza? Vou tentar pegar esse RENOPOLOS aqui há tempo ainda. Será que vai, 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 vai? Vou colocar isso de bom uso, não se preocupe. A missão concluída. Globidão. Show de bola! Lepz o Frenese voltou. Como esperado, aquela carranca tosca do Magnamalo que estava no meio da horda. Felizmente, o motivo de Ramon o afastou do Frenese e mandou para uma passagem secreta para as ruínas do templo. Essa é a nossa chance. Aceite a missão urgente da RENOA. É caro para aquele demônio de uma vez por todas. Os aldeões de Kamura. É, meus amigos, está muito perto da nossa vingança ao Magnamalo, né? Finalmente chegou, já contávamos com isso. Só que a gente recebeu uma missão urgente para caçar o Magnamalo. Todas as aldeias vão enfrentar o Frenese. Vamos garantir que nada te atrapalhe. Seja onde estiver, enfrente o monstro que for. O espírito de Kamura estará com você sempre. Toda essa conversa séria me deixou com a barriga roncando. Quando tudo isso acabar, vamos comemorar com uma pilha de dangos de coelho. Estou salivando só de pensar. Olha só quem está aí nos esperando. Eita. Eita. Mas antes, vamos resolver nossas tendências aqui, né? Falta o Bazaros. Vamos caçar um Bazaros. Vamos caçar um Bazaros. E, muito provavelmente, o Magnamalo vai ficar para o próximo vídeo. Beleza. Bom, vamos fazer o Bazaros, então. Para essa batalha, eu recomendo que vocês levem Super Bomba Barril, Pólvora Barril. Amadilhas também. A medida do possível. E é isso, porque vamos tentar focar em quebrar o estômago dele, tá? Bora para a missão, então. Tenta subir um pouquinho aqui. Basta. Isso não é o rosto das montanhas. Não se esqueçam. O que parece que as rocas são as rocas não mais. E quando eles se despertam... O monstro mostra sua forma real. O monstro e a terra estão se desgastando. Rocha gritante. Basários. Superbomba. Ele está lá no fim do mundo. Agora, saber chegar lá é um problema. Será que se eu for por fora é mais fácil? Acho que se eu for por fora... Eu realmente não sei. Estou tentando uma rota doida aqui. Espero que dê lá. Está mais longe esse lugar que ele está, hein? Nossa Senhora! Não sei se eu peguei a melhor rota não, mas... Parece que vai chegar, pelo menos. Espeine. Para... E... Peraí de fogo, Miner de ferro, Cristal da terra. Olha o danado aí. O corpo dele é todo duro Foca aqui de baixo Da barriga dele Sai de perto Não deu tempo, né? Praticamente baixo lá Sai, sai Ok Sai 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 Muito bom. Ai, nossa, doeu essa. Vem cá, vem. Vem cá. Isso, garoto. Vem cá. Vem cá. Bom, deu pra bater um bocado, né? Deu pra bater um bocadinho. Vamos criar mais umas bombas, ó. Ah, maldito, mano. Tá de zoa comigo. Ha! Counterei, maldito. Tempo certinho. Vai, não deixa. Aí, número 3. A barriga dele aqui, ó. Dando mais, dá o dano. Perito. Perito. Vai de pé. Espera. Ai, caramba! Ah, não pegou o último hit, velho... Sacanagem, velho... E colocou muito som... Deixa eu voltar aqui... Já são... Tá tudo bem, velho... Olha, o game dando bomba... Ai, que ódio... Que não tá pegando um quarto hit, velho... Correu... Tá morrendo, é só capturar agora, eu acho... É, rápido! Tá morrendo... 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 Praticamente só fica ali a parte de baixo dele... Desprotegido... Tá morrendo... Muito bom... Seja... Tá morrendo... Tá morrendo... Tá morrendo... eu acho que no próximo episódio a gente vai fazer a nossa vingança da demo a gente foi farmado na demo pelo magnamalo, talvez seja a hora de vingarmos, beleza? então esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo deixe um comentário pra fortalecer like ou deslike também pra dar uma força, se puder compartilhar com outros amigos eu agradeço mas é isso não esqueçam de acompanhar lá na roxinha também, vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! e aí galera Alexandre Leps aqui, dando continuidade aí, a nossa série de Monster Hunter Rise no vídeo de hoje, meus amigos vamos enfrentar os dois monstros que ficaram faltando aqui nas quests de nível 4 que são o Voulvidon e o Bazarius ok? então vamos começar essa brincadeira pelo Voulvidon vou comer aqui alguma coisa e a gente já vai direto pra batalha e aí enough walking for now get your money dongo right here oh man so good that'll do vai aí mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto